Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Um Espectro Náutico perdido no Oceano Apavorante? Os Espíritos Vingativos de dois irmãos atormentados pelo passado Você se assusta facilmente? Travessuras e gostosuras de arrepiar estão à espera Você é mesmo uma panha no sistema Vai falar que está com medo? Horrores chocantes também Cortesia do Dr. Junkenstein Novos heróis atendem ao chamado Estão explodindo tudo E tentem não morrer Acabou! E entram na luta contra as mais perversas criações do cientista louco Está vivo! Está vivo! Senhoras e senhores, minha mais nova criação Faz alguma coisa! Você conseguirá sobreviver? E entram na luta contra as mais perversas E aí